Condenado por corrupção, o japonês da Federal tem recurso negado no Supremo Tribunal de Justiça. Newton Hidenori Ishii, mais conhecido por japonês da Federal, por escoltar preso na Operação Lava Jato, foi condenado por facilitar a entrada de contrabando no país. Para quem não conhece, o japonês da Federal, o senhor Newton, virou celebridade no Brasil, porque ele sempre estava acompanhando os presos acusados na Operação Lava Jato, com muito destaque que foi dado para os presos, em especial os presos do Partido dos Trabalhadores, o PT. E aí a gente vai entender primeiro essa notícia aqui, vamos dar uma análise geral da situação, para que a gente, antes de formar opinião, entenda o cenário, como isso afeta outras camadas da sociedade, como outras pessoas formam opinião em cima disso. Então, vamos entender o seguinte, o japonês da Federal tem três processos sobre acusação. Vamos ler a notícia? Celebridade da Operação Lava Jato, o policial federal Newton Hidenori Ishii e outros dois réus tiveram recurso negado pelo Supremo Tribunal de Justiça por envolvimento na Operação Sukuri, deflagrada em 2003. Portanto, desde 2003, o senhor japonês da Federal, hoje já estamos em 2016, março de 2016, vinha sendo poupado aí pela justiça, e agora ele está fazendo justiça, claro que amando de alguém, ele não toma decisão, mas ele está fazendo, digamos assim, justiça a alguém que está condenado, aliás, alguém que, desde 2003, foi acusado aí de envolvimento em contrabando. E contra 19 policiais acusados de facilitar a entrada de contrabando no país. A defesa de Ishii, mais conhecido como japonês da Federal, por aparecer escoltando o preso da Operação Lava Jato, informou que já recorreu da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, já que a decisão contra os clientes foi monocrática. Os processos, agora vamos entender os processos. Os processos relativos à Operação Sucuri ainda não resultaram em prisão de qualquer um dos acusados. Apesar de ser de 2003, e apesar da gente ver a justiça brasileira, em alguns casos, ser extremamente rápida, nesse caso aqui, não precisa ser rápido. O caso segue em segredo na justiça. Em 2009, entretanto, a Justiça Federal de Foz do Iguaçu informou que os agentes federais haviam recebido penas que variavam entre oito anos, um mês e vinte dias de reclusão, a quatro anos e oito meses, além de multas. Bom, agora vamos entender o contexto. Vocês estão vendo aqui um policial, que eu não tenho a menor ideia de quem seja, eu só o conheci também agora por causa dessa coisa de um japonês da Federal. E ele está sendo tido por muitos, justamente por acompanhar, como uma espécie de herói. Tanto que aqui, nessas outras notícias, o japonês da Federal é homenageado em protesto na Paulista, do dia 13 de março de 2016. Sabe aquela manifestação que estava lutando contra a corrupção? O que é o impeachment, justamente por causa de corrupção? Os heróis dele, um desses heróis, digamos assim, é o japonês da Federal, que é alguém condenado pela justiça. Agora, como é que você entende isso? Herói condenado pela justiça por corrupção, contrabando. Vamos voltar aqui? O japonês da Federal responde três processos oriundos da Operação Sucuri. Na esfera criminal, outro administrativo e um terceiro por improbidade administrativa. Esse foi um dos heróis da manifestação de domingo, do dia 13 de março de 2016. E aí é interessante o seguinte. Ele foi à Câmara, um certo dia, à Câmara, né? E aqui a notícia é de fevereiro de 2016, 20 de fevereiro. E adivinha o que aconteceu com o japonês da Federal? Foi tietado pelos políticos. Vários políticos queriam tirar foto com ele, dizendo que ele era o símbolo agora da honestidade, da transparência e da justiça brasileira. E foram lá tirar foto com ele. Bom, aí a gente vem aqui no Google e a gente coloca aqui japonês da Federal no Google. Aí vem aqui imagens. E daí você vai ver algumas imagens do japonês da Federal. Vou aumentar aqui para que você veja melhor. Trata-se do Sr. Newton. Então, aqui ele está acompanhando o Marcelo do Lebrecht. Aqui João Vacari, se eu não me engano. Aqui o Bunlai. E outras e outras figuras aí, né? Todas ligadas ao PT, segundo a mídia. Segundo a mídia que não mostra a fonte, só faz o achismo. Mas tudo bem. E aí a gente vê esse pessoal aqui. Agora vamos colocar outra palavra aqui. japonês da Federal e vamos ver a câmara. Vamos colocar a câmara e ver quem foi que estava tietando ele. Adivinha quem estava tietando ele. Olha aqui, o filho do Bolsonaro. O Bolsonaro mesmo. A turma do PSDB. Aqui já deu até palestra. Olha aqui. Todas essas pessoas aqui. O japonês da Federal é herói. Olha a cara do Bolsonaro de alegre. Olha só. Finalmente estou aqui do lado de um policial que é uma beleza contra a corrupção. Esse sim é um exemplo. Olha a tietagem que o Bolsonaro fez. Chega a ser até ridículo. O camarada tira a foto com todo mundo como se fosse um herói. Na verdade, ele é um condenado da polícia. Corrupção, contrabando e algumas outras coisas. Olha aqui, mais fotos. Então foram várias fotos. Isso foi colocado depois nas redes sociais deles, né? Se orgulhando e tal. E daí, pessoal, antes que você diga Ah, você está com uma opinião formada. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pesquisa para formar opinião utilizando mesmo o Google, tá? Vamos dizer aqui. O mesmo tema. Japonês da Federal. Você tem que... Se você olhar a sua mídia tradicional, você não vê essas coisas. Então é complicado você formar opinião por uma mídia que está sendo acusada de ser golpista. E aí você vai ver aqui. Essas aqui são tudo que o Google encontra sobre japonês da Federal. E aqui só tem notícias, né? Aí você vem aqui em notícias para filtrar um pouco mais. E daí você tem vários sites, várias fontes onde você pode ler sobre isso. Brasil 247. Japonês da Federal pode sair da Lava Jato. Brasil 247. Isto é dinheiro. Mantém condenação de japonês da Federal por corrupção. Você pode clicar em cima. Aí você vai ver a notícia por corrupção. Quer dizer, o herói contra a corrupção foi condenado por corrupção. Na revista Isto é dinheiro, tá? Notícia. Então você vai ver várias notícias. Se você achar que quer ficar informado mais sobre esse tema, toda vez que sair alguma notícia sobre esse tema, você tem que vir aqui, clicar em alerta. Criar alerta, aliás. E daí você cria um alerta aqui. E toda vez que sair alguma coisa sobre japonês da Federal, você vai ficar acompanhando. Isso você pode fazer para todo assunto que lhe interessa. É assim que a gente faz pesquisa sobre notícias. Tá certo? Então é isso aí. Deixe seu comentário aí embaixo. Será que ele também foi o seu herói contra a corrupção? Ou será que você prefere agir com cautela antes de chamar alguém de herói? É isso aí. Obrigado.